E Jesus foi retirado da cruz com José da Arimatéia Ao ver o corpo de Jesus enjuriado, Maria chorou amargamente e ali estavam as santas mulheres sentindo muito pesado José da Arimatéia possuía um túmulo novo, cavado na rocha, perto do calvário Envolveu o corpo de Jesus com a faixa de linho, e aquelas mulheres seguiram José e se botaram Música Enquanto os guardas estavam vigiando Eis que o anjo do céu apareceu O anjo do céu apareceu e removeu a perna do segundo Causando um grande estampo Os soldados ficaram muito assustados E caíram no chão como mortos Na manhã do terceiro dia Isto é, no domingo da Páscoa As mulheres foram até o túmulo E acharam a pedra removida do segundo E olhando, não acharam o corpo do Senhor Jesus Eis que o anjo se aproximou delas E o anjo lhe disse Por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui Ele ressuscitou As mulheres ficaram espantadas Por aquilo que o anjo lhe contaram Então foram logo contar aos seus discípulos A boa nova E Jesus ressuscitou E Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa Ele primeiro apareceu a Maria Madalena E Maria Madalena pensou que ele fosse um jardineiro Mas quando ele falou Ela reconheceu a voz do Mestre E disse Rabone, Rabone Meu Jesus ressuscitou Meu Jesus ressuscitou E Jesus foi até a frente da multidão Deixando com a mensagem de paz e de amor Ele disse Eis que estarei convosco todos os dias Até o fim dos tempos Aleluia Vamos celebrar esse momento Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele está vivo